Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Aqui uma observação, eu fiz 3 pontos altos, eu não fiz correntinha de separação, tá? Aí eu fui fazendo 3 pontos altos, 3 pontos altos, ok? Somente na manguinha, que eu aumentei uma correntinha aqui, para que ela ficasse um pouquinho mais larga, tá? Aqui eu contei, tem 189 pontos, e o ponto que eu vou estar utilizando é múltiplo de 2, tá? Então, aqui no final, eu vou fazer uma diminuição, então, olha só, estou aqui, tá? Então, aqui eu faço um ponto alto sem terminar, aqui um ponto alto sem terminar, e arremato, ok? Então, aqui eu diminuo apenas um ponto, ok? Aí eu venho aqui, e faço um ponto baixíssimo, na terceira correntinha. Aqui eu vou fazer ponto de base, para depois fazer, tá? Meu ponto fantasia. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, para dar altura, mais uma de espaço, pulo 1, ou no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo 1, pulo 1, ou no seguinte, um ponto alto. Aqui eu vou fazer uma carreira, ponto passa-fitas, tá? Somente assim. Um ponto alto, uma correntinha, pulo 1, um ponto alto, uma correntinha. Depois, aqui, eu vou fazer intercalado, tá? Uma vez o ponto alto, uma vez o ponto passa-fitas, uma vez o ponto alto, uma vez o ponto passa-fitas. E você pode fazer dessa forma, quantos você quiser, tá? Depois, quando eu for fazer o ponto fantasia, eu só vou trabalhar aqui, ó, no ponto passa-fitas, ok? Então, agora eu vou passar para vocês, como fazer esta parte aqui, ok? Então, olha só, pelo avesso, eu vou contar quantas carreiras eu fiz, tá? Então, aqui, uma do ponto alto, passa-fitas, ponto alto, passa-fitas, e assim por diante. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? Bom, como a minha linha não vai dar, né? Então, eu vou fazer intercalado, tá? Eu fiz aqui o ponto relevo, eu vou deixar um sem fazer, e vou fazer aqui com vocês, tá bom? E a peça tem que estar em pé quando você for fazer esse daqui, ó, tá? Esse pontinho, tá bom? Bom, você pode amarrar o fio em qualquer ponto alto aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui em relevo, e vou amarrar o meu fio, tá? Aqui eu amarro meu fio, e vou trabalhar com ponto alto atravessado, tá? Então, aqui eu vou virar a minha peça, assim, pra fazer aqui o pontinho pra vocês enxergarem certinho, tá? Então, aqui eu faço mais duas correntinhas, contando com o meu nozinho, três. Eu vou trabalhar com ponto alto normal. Tom, eu tiro dois, e tiro dois. Então, aqui eu já tenho dois pontos, aqui três e quatro, tá? Então, eu trabalhei de cima para baixo. Agora eu vou virar a minha peça novamente, pra vocês verem certinho, tá? Então, eu vou virar aqui, e vou trabalhar no ponto alto seguinte, tá? Vou dar uma laçada, então, olha só, o ponto alto seguinte, aqui. Eu vou pegar dessa maneira, ó. Daqui de fora, para dentro, tá? Não pode ser assim, tem que ser ao contrário, daqui de fora, para dentro. Então, para ajudar, o que que eu faço? Eu pego o ponto alto aqui, assim, e faço aqui o ponto alto atravessado, aqui, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto, dois, aqui, três e quatro. Então, aqui eu trabalhei de baixo para cima. Agora eu vou trabalhar no ponto alto seguinte, de cima para baixo. Então, eu viro novamente, vou virar aqui pra vocês. Quando vocês forem fazer, bom, vocês vão precisar ficar virando toda hora, tá? Então, olha só, o ponto alto seguinte, aqui, eu pego de dentro para fora, tá? E aqui eu faço mais quatro pontos altos. Eu sempre vou trabalhar dessa maneira. Uma vez começando de cima para baixo, e quando eu for fazer novamente, é de baixo para cima. Sempre colocando aqui quatro pontos altos. Então, eu viro novamente. Ok? Esse ponto, ele dá um pouquinho de trabalho, tá? Então, eu pego aqui o pontinho, e pego aqui, ó, de fora para dentro, tá? E faço quatro pontos altos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final, tá? Sempre assim. E vou trabalhar dessa forma, ó. Uma vez de cima para baixo, de baixo para cima. De cima para baixo, de baixo para cima. Ok? Vai ficando assim, ó. Tá bom? Depois, quando eu terminar aqui, tá? Eu vou fazer o acabamento da parte de cima da blusa, aqui. Ok? Porque como eu tenho pouca linha, então eu quero fazer aqui primeiro, para depois terminar com outro barrado aqui, e vocês podem estar fazendo o vestido, tá bom? Então, aqui eu cheguei no final, tá? Eu venho aqui, na terceira correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, e vou cortar o meu fio. Ok? Toda vez que eu for fazer essa parte, eu tenho que amarrar o fio e cortar no final, tá? Aqui, depois, vai ficar assim, ó. Então, olha só como ele está ficando. Vai ficar assim, tá? Tudo em relevo, ok? Então, agora eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Em volta do decote. Eu vou amarrar o meu fio aqui. Então, eu vou virar a minha peça, ao contrário. Vou pegar bem aqui, onde tem o ponto baixo da emenda, e amarro o meu fio aqui. Ok? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, e um ponto baixo aqui, nesse mesmo lugar. Faço duas correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos aqui, tá? Eu vou fazer o ponto tombadinho aqui, tá bom? Então, aqui, ó, no espaço, eu vou repetir novamente. Um ponto baixo, duas correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos aqui. Passo para o próximo espaço, e vou repetir. Então, aqui onde tem a divisória dos motivos, tá bom? Então, aqui eu fiz nesse espaço, ok? E vou aqui, ó, pegar aqui, tá bom? Bem na divisória. Aí eu faço o ponto baixo, duas correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos. Ok? Então, do outro lado, na divisória, você vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui onde tem a emenda, de um motivo e outro. Bem aqui, ó. Ok? Ok?